Bem-vindo à era da inovação no Max Roteirizador. Se você procura a melhor maneira de automatizar o processo de montagem das cargas, conheça agora o novo recurso do Max Roteirizador, a distribuição automática de pré-cargas. Essa nova funcionalidade permite que você tenha mais agilidade na montagem da carga, otimização da cubagem do veículo conforme os pedidos disponíveis para entrega, escolha do melhor veículo para a rota, redução significativa do tempo de montagem, obedecendo a critérios pré-selecionados e respeitando as particularidades do cliente. A distribuição automática leva em conta percentual de peso, máximo e mínimo, percentual de volume, máximo e mínimo, valor mínimo por carregamento, quantidade máxima de entregas. A velocidade e precisão que o seu processo de montagem de cargas necessitam, você encontra no Max Roteirizador. Solicite uma demonstração e aumente a produtividade diária das suas entregas. Maximatec. Mais inovação para a sua logística. Simples assim.